Música Aumenta prazo de cobrança do IOF para conter entrada de dólar no Brasil. Bolsa Atleta bate recorde no número de beneficiados este ano. Bolsa Atleta vai beneficiar mais de 4.200 esportistas de modalidades olímpicas e paraolímpicas. O investimento do Ministério do Esporte para este ano será de 60 milhões de reais. E mais, segunda via do CPF já pode ser retirada pela internet. E veja também. Programa Mais Educação vai beneficiar 5 milhões de estudantes este ano em todo o país, inclusive em escolas rurais. O projeto pra mim é importante, fazer as coisas, teatro, ensino em clube, vôlei, pra mim é aprender mais as coisas. Nos 50 anos do dia do bibliotecário, o governo lança selo e um carimbo comemorativos. Esses profissionais hoje têm à disposição a tecnologia para ajudar a colocar em ordem todo esse acervo e permitir que o leitor encontre o que procura. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O governo decidiu aumentar de 3 para 5 anos o prazo de cobrança do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras de 6% para empréstimos externos. A medida é para conter a entrada de dólares no país e frear a valorização do real frente à moeda norte-americana. Segundo o Ministério da Fazenda, a ideia é restringir a entrada de capital estrangeiro para aplicações de curto prazo no país. No dia 1º de março, o governo já havia aumentado de 2 para 3 anos a incidência da alíquota. O ministro do Esporte divulgou hoje a nova lista de atletas que terão patrocínio. Este ano, 4 mil esportistas em 53 modalidades olímpicas e paralímpicas serão beneficiados com o Bolsa Atleta. Um recorde. A novidade é que agora a lista de bolsistas passará a incluir atletas que antes não podiam pedir o benefício porque já tinham algum tipo de patrocínio. Este ano serão beneficiados com a Bolsa Atleta 4.243 esportistas de 53 modalidades olímpicas e paralímpicas. Deste total, 1.936 atletas renovam o patrocínio do governo federal. Outras 2.307 bolsas são novas concessões e variam de R$ 370 a R$ 3.100, conforme a categoria, que pode ser de base, estudantil, nacional, internacional e olímpica e paralímpica. Em relação a 2010, houve um aumento de 33% no número de atletas contemplados. O Ministério do Esporte vai investir, em 2012, R$ 60 milhões para atender atletas. Não importa a condição econômica, apenas ter bom desempenho no esporte. O governo federal quer descobrir talentos, transformá-los em profissionais e mantê-los em atividade. No programa Bolsa Atleta, ele é estruturado em cima do resultado esportivo, único e exclusivamente. Então, nós discutimos com cada confederação de cada modalidade quais são as competições mais importantes para aquela modalidade, seja no nível estudantil ou de base, seja na categoria nacional, seja na internacional e também, claro, jogos olímpicos e jogos paralímpicos. E o atleta que consegue as melhores classificações nessas modalidades ou que é convocado para os Jogos Olímpicos ou para os Jogos Paralímpicos, passa a ter direito automaticamente à Bolsa. O Ministério do Esporte anunciou outra novidade que vai beneficiar atletas de renome internacional. Não existe mais a restrição para conceder a Bolsa Atleta a quem já tem patrocínio, seja de empresa pública ou privada. A notícia agradou os atletas que se preparam para os Jogos Olímpicos deste ano em Londres. Eu acredito que isso vai complementar a minha estrutura de trabalho, a minha estrutura de treino, possibilitando uma melhor preparação. Isso nos dá o suporte necessário para a gente conseguir treinar com tranquilidade e com certeza buscar os resultados. O Ministério ainda elabora um novo programa, o Atleta Podium. Uma ajuda a mais para aqueles que estão entre os 20 melhores atletas do mundo nas modalidades que disputam. E os treinadores dos atletas beneficiados pelo programa não foram esquecidos. Para incentivar a dedicação exclusiva de quem apoia o esporte e ajuda a fabricar campeões, o Ministério do Esporte estuda o pagamento da Bolsa Técnico. Nós já registramos casos de atletas que não podem contar com a assistência de um técnico permanentemente, que às vezes, quando vai participar das competições, não pode pagar a passagem do técnico, não pode pagar a hospedagem do técnico. E muitas vezes vem aquele técnico que lhe prestou assistência antes da competição, prestando assistência ao competidor na hora da competição. A lista com os nomes dos atletas contemplados pelo programa Bolsa Atleta está disponível no site que aparece na tela. E aqui em Brasília, Hugo Parise é um dos esportistas que recebe o Bolsa Atleta. Com um recurso financeiro desde 2005, Parise pode se dedicar exclusivamente ao esporte. Tanta dedicação rendeu a ele uma vaga nos Jogos Olímpicos de Londres. É a terceira Olimpíada no currículo desse brasiliense. Oito horas de treino por dia e quase 300 saltos na piscina. Tanta dedicação já rendeu a Hugo Parise a vaga nos Jogos Olímpicos de Londres este ano. É a terceira Olimpíada no currículo desse brasiliense, que para chegar neste nível teve que ter muita disciplina. A maior parte do tempo eu posso dizer que a gente está aqui ralando o dia inteiro na piscina, né? Horas e horas aqui de repetição e musculação e exaustão física. E tem horas que também a gente até quer fazer alguma coisa, mas nem consegue. Tão cansado que está. Hugo recebe a Bolsa Atleta do Ministério do Esporte desde 2005. Com o valor mensal de 3.100 reais, utiliza o dinheiro principalmente em viagens para participar de competições no Brasil e exterior. Mas o recurso financeiro também dá tranquilidade para o dia a dia de treinos. O tempo que eu estou me dedicando aqui, né? É a retribuição que eu tenho para não precisar buscar esse dinheiro fora daqui do meu treino. Então são horas a mais que eu ganho de treino e de dedicação. Hugo Parise considera a Bolsa Atleta fundamental para a carreira. Eu acredito que se não fosse esse investimento do governo, dificilmente eu teria chegado numa segunda Olimpíada ou na terceira Olimpíada como eu estou chegando agora. É o que confirma o técnico de Hugo que está sempre junto na preparação do atleta para as competições. Para chegar no nível que ele está tem que ser profissional, né? Tem que ter uma dedicação forte. Então se ele não tivesse esse apoio, se ele tivesse que trabalhar em algum local, com certeza ele não chegaria nem perto do nível que ele está hoje. A partir de amanhã estão abertas as inscrições para a edição 2012 do Prêmio Celso Furtado de Desenvolvimento Regional. São três categorias. Produção do conhecimento acadêmico, práticas de produção e gestão institucional e projetos inovadores para implantação no território. Para incentivar a participação no projeto, o Ministério da Integração inicia esta semana uma série de encontros para apresentar os detalhes do prêmio. O repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Celso Furtado foi um dos maiores economistas do Brasil no século passado e passou a vida estudando o desenvolvimento regional do Brasil. Este também é o tema central desta segunda edição do Prêmio Celso Furtado, que, na verdade, neste ano vai homenagear um outro grande economista brasileiro. Quem vai dar mais detalhes sobre o prêmio deste ano é Sérgio Duarte, secretário de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional. Boa noite, Sérgio. Quem é este economista que vai ser homenageado neste ano? Por que ele vai ser homenageado? E as pessoas que se interessarem em se inscreverem, o que devem fazer? Boa noite. Nós vamos homenagear, nesta edição do Prêmio, o economista Rômulo de Almeida, que é um dos grandes economistas brasileiros, é um baiano com enormes serviços prestados ao Brasil e, especialmente, a temática do desenvolvimento regional. Ele foi um economista que trabalhou com Getúlio Vargas no seu segundo governo e participou da concepção de projetos importantes, como da Petrobras, da Eletrobras, do BNDES e do BNB, cujo banco ele foi o primeiro presidente. Agora são três categorias. Agora, apenas acadêmicos, professores universitários, podem se inscrever. Como que é essa avaliação de quem pode se inscrever e como deve se inscrever? Sim, na verdade, nós temos diferentes critérios para as três categorias. Na primeira categoria, podem participar pessoas que terminaram suas teses de doutorado ou dissertações de mestrado acadêmicos nos últimos três anos. Nas outras duas categorias, podem participar tantos funcionários, servidores das três esferas de governo, de entidades paraestatais, como o SEBRAE e outras, e ONGs, que tenham trabalho, sejam projetos como ações realizadas na área de desenvolvimento regional. E o que essas pessoas devem fazer para se inscrever? A inscrição começa hoje, vai até o dia 31 de julho e pode ser feita pelo site www.mi.gov.br.prêmio. Qual que é a premiação e quando que ela vai ser distribuída? Olha, nós temos 209 milhões que serão distribuídas igualmente entre as três categorias. Nós vamos, no final de outubro, teremos o anúncio já dos premiados e o prêmio será entregue no dia 5 de dezembro deste ano. Quem precisa da segunda via do Cadastro de Pessoas Físicas, o CPF, já pode acessar o comprovante pela internet. Ao acessar o portal www.fazenda.gov.br, o contribuinte pode imprimir gratuitamente o comprovante de inscrição do CPF. A autenticidade do documento também pode ser checada por qualquer pessoa pela internet. Antes, a emissão do comprovante na página da Receita só era permitida para quem tinha cadastro no Centro de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC. Em junho do ano passado, a Receita deixou de emitir o CPF em plástico. A inscrição pode ser feita com a apresentação de documentos como carteira de identidade, carteira nacional de habilitação, carteira de trabalho e previdência social. O programa Mais Educação, que oferece atividades em tempo integral aos estudantes do primeiro ao nono ano, vai alcançar neste ano 30 mil escolas públicas de ensino fundamental. Serão atendidos 5 milhões de estudantes em todo o país, inclusive em escolas rurais. Foi o que afirmou a presidenta Dilma Rousseff durante o programa de rádio Café com a Presidenta. Ter acesso à escola em tempo integral era mesmo um privilégio das famílias de maior renda e dos países desenvolvidos. Mas agora, com mais educação, escola integral, mais crianças e adolescentes do Brasil que estudam em escolas públicas também têm acesso a essas atividades. Elas ficam na escola no mínimo 7 horas por dia, lá recebem um lanche pela manhã, almoçam e depois à tarde fazem um novo lanche. E o que é importante, têm reforço em matemática, português, ciências, praticam esporte, têm aula de arte e ainda fazem informática. O MEC está com as inscrições abertas para novas adesões das prefeituras até o dia 30 de março. Vamos investir 1 bilhão e 400 milhões de reais neste ano de 2012 para garantir a estrutura do Mais Educação a todas as escolas inscritas no programa. E termina no dia 30 de março o prazo para as prefeituras aderirem ao programa Mais Educação. A repórter Carla Vatier visitou hoje na cidade de Águas Lindas, região do entorno de Brasília, uma escola que já adotou a educação integral e outra que ainda não tem o sistema. Nesta escola de ensino fundamental do município goiano de Águas Lindas, no entorno de Brasília, estudam 870 alunos de 4 a 14 anos. Desde o ano passado, funciona por aqui o Mais Educação, programa criado em 2007 para ajudar estados e municípios a implantar escolas em tempo integral. No turno contrário às aulas convencionais, os estudantes participam de oficinas de esporte, leitura, teatro e música. A vida de Stephanie já mudou. As manhãs ociosas em casa agora estão repletas de atividades. Antigamente eu não fazia nada. O projeto para mim é importante. Fazer as coisas, teatro, ensino em clube, vôlei. Para mim é aprender mais as coisas. Os alunos estão mais empenhados e estão desenvolvendo também as habilidades deles. Eles estão descobrindo através dessas oficinas que são oferecidas, aquelas habilidades que eles têm e não conhecia, não tinha conhecimento disso. Atualmente, 15 mil escolas já fazem parte do programa Mais Educação e a meta do governo federal para este ano é levar a educação integral a 30 mil escolas do campo e da cidade. Neste outro colégio público de Águas Lindas, o Mais Educação ainda não chegou. Um dos motivos é a falta de espaço físico. A escola até tenta driblar a limitação oferecendo reforço escolar no turno contrário, mas o atendimento não é para todos os alunos. Os pais já nos procuraram, muitos trabalham, não tem aonde deixar os filhos, muitos ficam na rua. Então, Mais Educação iria ajudar bastante a nossa escola porque iria poder também oferecer aulas de reforço no horário contrário e outras oficinas também. Ana Maria tem três filhos e nenhum deles tem educação integral. Faz falta sim, com certeza, porque se eles estudassem na escola integral o dia inteiro, eu poderia fazer outra possibilidade à tarde, fazer um curso, fazer qualquer outra à tarde, mas como não tem, eu tenho que ficar em casa com eles. Para contornar o problema da falta de infraestrutura e de recursos, muitas prefeituras buscam soluções alternativas e fazem parcerias com ONGs e associações, iniciativas que têm dado certo. Não basta só a gente querer implantar, não. Realmente o investimento é bastante alto e se a pessoa não for pensar, se o governante não pensar no bem-estar do aluno, ele acaba não aplicando mesmo, porque a gente acaba gastando bastante. A questão de funcionário aumenta muito, os monitores, a locação das tendas, pagamento de aluguel dos locais onde a gente tem usado como refúgio para esses meninos, realmente é um gasto extra. Mas quando você vai analisar o todo, o que a gente consegue no final do ano letivo de sucesso, compensa a despesa. Na verdade não é uma despesa, é um investimento. A adesão ao programa Mais Educação é opcional. As escolas são escolhidas pelo Ministério da Educação, obedecendo alguns critérios, como baixo índice de desenvolvimento da educação básica e localização em áreas de vulnerabilidade social. Outras informações na internet, na página do Ministério da Educação. O repasse de recursos do Ministério do Turismo agora tem regras mais rígidas. As mudanças foram publicadas hoje no Diário Oficial da União e quem tem mais informações ao vivo é a repórter Ana Gabriela Salles. Boa noite Ana Gabriela, o que muda a partir de agora? Boa noite Renata. Agora só podem receber apoio do Ministério do Turismo, eventos tradicionais ou de grande conhecimento popular, que tenham sido realizados a no mínimo três edições. Além disso, todos os projetos devem ser apresentados com pelo menos 50 dias de antecedência para a análise do Ministério. Antes não havia um prazo determinado. Outra mudança é no limite do repasse para eventos voltados para o desenvolvimento turístico. Passou de 500 mil reais para 400 mil. E mais um detalhe, quando o repasse for superior a 300 mil reais, é obrigatória a fiscalização no local do evento. Também é proibida a cobrança de ingressos. E de acordo com as novas regras, continuam vedados o uso de símbolos, marcas ou imagens que promovam alguma autoridade e também o pagamento de cachês para bandas. Renata. Obrigada pelas informações Ana Gabriela. Um dia na biblioteca para ler, folhear e pesquisar em livros. Neste século, esses costumes foram reduzidos aos sites. Mas os bibliotecários transformaram a biblioteca em espaços vivos com internet e atividades culturais, recebendo leitores de todas as idades. Hoje, um selo e um carimbo foram lançados pelos Correios para comemorar os 50 anos do Dia do Bibliotecário. O primeiro livro impresso foi no século XV. Milhões de obras escritas de lá para cá foram espalhadas em bibliotecas do mundo inteiro. E só mesmo um profissional para organizar os livros e fazer com que o conhecimento passe por gerações. Aqui no Brasil, a profissão de bibliotecário é recente, acaba de completar 50 anos. E esses profissionais hoje têm à disposição a tecnologia para ajudar a colocar em ordem todo esse acervo e permitir que o leitor encontre o que procura. Afinal, quem nunca ficou perdido com tantos códigos e números? Aquelas letrinhas ali é coisa muito de bibliotecário. Mas se precisar, eu estou e vou mostrando o que quer dizer cada letrinha daquela. Essa outra bibliotecária diz que ama o que faz e tem orgulho da profissão. Luiz Borges tem uma frase que diz que o paraíso deveria ser uma imensa biblioteca ou livraria, depende da tradução. Então eu trabalho num grande paraíso, onde os livros estão ali, as outras fontes de informação, DVDs, CDs. Então eu trabalho num universo onde flui informação, flui informação o tempo todo. Então o que acontece? Eu me sinto num grande paraíso. Os livros hoje também dividem espaço com a internet e atividades culturais para manter o ambiente da biblioteca vivo e dinâmico. Com o computador numa mão e um gibi na outra, a pequena Júlia é prova disso. A estudante não passa um dia sequer sem visitar a biblioteca. Eu venho aqui, eu faço meu dever de casa, aí depois eu leio um livro e depois eu vou para a gibiteca e fico lendo gibi. Para comemorar o dia do bibliotecário, os correios criaram um selo e um carimbo alusivos aos 50 anos da profissão. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República participou da cerimônia no Palácio do Planalto e afirmou que programas de governo querem melhorar a qualidade de acesso à informação. Se não dermos um salto de qualidade exatamente na questão da educação, da cultura, da informação, da qualificação, o nosso voo será um voo curto, pode ser um voo chamado voo de galinha. Por isso o esforço do nosso governo, com o Pronatec, com todo o programa de expansão universitária, agora com a questão do ensino básico, com toda a questão do Brasil sem fronteiras, da formação dos nossos jovens, inclusive em outras universidades, buscando a ciência pelo mundo afora, é nesse esforço fundamental do país que a gente insere, que se insere o trabalho de vocês. Dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem, mas muitos carteiros não acham isso. Só no ano passado, 630 profissionais foram atacados por cães em todo o país. Para evitar esses ataques, os Correios desenvolveram campanhas de prevenção, orientando os funcionários e quem tem cachorro em casa. Muitos donos acham que o cachorro não representa nenhum perigo para os carteiros. São pequenininhos, só o que pula mais alto um pouco é aquele pretinho, mas não dá para alcançar não, já acostumou com carteiro. Raimundo é carteiro há 25 anos. Nesse período já foi mordido por cães três vezes. Na última delas, ficou 11 dias longe do trabalho. O cão estava lá no lote, não é murado. E eu não vi o cão, estava amarrado em uma corda que dava acesso para ele correr. E quando eu fui colocar a carta debaixo da porta, ele avançou. E eu fui pular, escorreguei, caí e ele chegou, já estava perto. Mas o dono imediatamente chegou e pegou, mas ainda pegou seis pontos no meu braço. Campanhas de conscientização fizeram com que caísse em 40% o número de carteiros feridos por cachorros. Até 2008, a média era de mil acidentes. Em 2011, foram 630. Para dar mais segurança ao trabalho dos carteiros, é preciso que todo dono de cão mantenha o animal preso e que toda casa tenha aquela caixinha para correspondência. Mas nem sempre é isso que acontece. Como o carteiro é o fiel depositário da correspondência, até o momento efetivo da entrega, ele faz todo o esforço para que essa correspondência permaneça sob segurança. Ou seja, ele não deposita a correspondência em qualquer local, até o cachorro não rasgar. Então, o maior índice era exatamente por quê? Porque as caixas coletoras ou não existiam ou estavam mal posicionadas. Esse é o grande motivador das campanhas para a população. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.